da 19ª legislatura, a presidência registra a presença dos novos deputados e deputadas. Tito Torres, aqui presente, e da nova deputada Beatriz Serqueira. Presente também, registro do deputado Ulisses. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 172 do legimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, consulta aos demais membros que estão de acordo com a dispensa. Portanto, não havendo quem queira exigir a leitura, considera aprovada e solicita a subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a discutir e votar, parecer de redação final, e a receber, discutir e votar, proposições da comissão. Não temos ainda a relação dos projetos de lei votados em segundo turno na reunião plenária desta manhã. Portanto, vamos suspender esta reunião, até que recebamos e fiquem, portanto, suspensa por tempo indeterminado. Estão reabertos os trabalhos, com a presença, agradeço ao deputado Arnaldo, ao deputado Beatriz, agradecer pela presença. E passamos a apreciação da nossa ordem do dia, primeira parte, já foi superada. Segunda parte, ordem do dia, discussão e votação dos pareceres de redação final, as proposições de apreciação do plenário. Proposta de emenda constitucional nº 53 de 2020, que altera os artigos 31, 61, 65, 134 e 177. Segue a Constituição do Estado e acrescenta dispositivo doado a disposições transitórias. Autores, deputado Eli Grilo, seguido de um número regimental de apoiamento. Projeto de lei complementar nº 72, 2021. Altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001 e da outras providências. Autoria do próprio Tribunal de Justiça. Projeto de lei nº 3.650, 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar. O orçamento fiscal do Estado. Autoria do governador José Zema. Essa é a nossa ordem do dia. Consulto aos nobres deputados, no nome de Beatriz, no nome de Arnaldo, a indivícita de projetos anunciados. Não havendo interesse, coloco em discussão. Não havendo, desculpe. Avoco o parecer. Meu parecer, quando tem a redação final da matéria, de acordo com a aprovada em plenário. E coloco o parecer em discussão. Como os deputados quiserem votar. Não havendo manifestação de interesse, encerra-se a discussão. Consulto aos nobres deputados se há interesse em destacar alguns projetos para votação em separado. Não havendo manifestação nesse sentido, colocarei a votação em globo. Os pareceres todos são no sentido de aprovar a redação final do termo, aprovado pelo plenário. O segundo voto é o deputado Arnaldo. Pela aprovação, senhor presidente. Obrigado. O voto é o deputado Beatriz. Favorável, presidente. Essa presidência vota favoravelmente. Estão aprovados o parecer de redação final. Aprovado o texto, cumprido a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata. Agradece os parlamentares presentes, deputado Arnaldo, deputado Beatriz, e encerra os trabalhos. É isso aí, gente. Abraço.